Eu queria estar mostrando pra vocês o bolo, mas eu mostrei ontem, né? Assadeira. Não, mas eu já tô assando. Já vou desligar o forno, sendo que eu vou passar, que tá na sala, meu fogão ainda. Eu vou passar, vou desligar, eu vou pra cama. É, que tá frio hoje. Então, eu tô fazendo outro, mas só que pra mim, eu vou fazer com chocolate 85% de café solúvel. Não vou pôr doçante nenhum, nada. Eu sei que ninguém toca, né? É assim que eu vou fazer. Já tá certo na minha cabeça, minha mãe é recheada desse jeito. Pronto. Aí, nem real. Se vocês estão achando ruim o bolo, o frango, retira o frango. Procura no canal o bolo cetogênico, que só vai chocolate, ovo, fermento e um adoçante de tritol, chibitol. Procura lá e faz. Não precisa pôr o frango. Vocês tomem esse esmato com o petrar com o frango, vocês arrancam. Eu não arranco, eu gosto. Assim que a gente, né? Tanto tempo não tá vendo assim. E assim vai. Tá bom? E o creminho, se você fizer de baunilha, coloca a baunilha. Assim a baunilha não vai ficar legal. Não. Põe a baunilha pra dar sabor. Tá bom? Deixa só. Aí eu vou passar a receitinha. Sabe o que eu fiz? Bolachinha. Tá assando, tá. Ele tem mais assando, mas a gente ficou. É. Mas é essa daqui, ó. Bolachinha água e sal. Não. Bolachinha salgada. É que falo que parece. Eles falam assim, mas cadê essa bolachinha água e sal? Ele fala assim, dessa bolachinha. Ah, essa é crocante. Vou passar pra vocês a receita. Vou mandar pro meu filho. Cobre ele. Rafael, cuida a receita. Tá tudo com ele. Vou passar tudo pra ele. Tá bom? Hum? Hum? Quem gosta de coisa crocante. Tá bom? Então tá. Acho que eu falei tudo. Mas tem que ser rápido pra falar, né? Porque eu sei lá que eu sou chata. Não, não. Eu sou um docinho. Eu sou um docinho, tá? Hum, hum. A mesma base sempre, tá? Dois ovos e 100 gramas de peito de frango cozido só na água. Tá bom? Bato e vou reservar. Ó, aqui reserva. Tá bom? Tem que bater bem, ó. Tem que ficar bem líquido. Tá bom? Então tá. Vou preparar o bolo. Então, ó. 100 gramas de chocolate. Tá? Acabei de tirar do micro-ondas. Derretido. O meu é 85%. Vocês usam 70. E 3 ovos. Já bato na hora. Aqui já vou pôr uma colher de sopa de manteiga. E vou pôr uma colher de sopa de eritritol, tá? E uma colher de sopa de manteiga. Não muito cheia, não. E vou bater. Ó, só isso. Ó, vou pôr o fermento. Vou pegar o fermento que eu não peguei também. Ó, uma colher de... Sobremesa de fermento. De uma batida rápida. E aí... Vou pôr nessas travessinhas aqui. Porque o bolo vai ficar aqui na travessa mesmo. Coloquei um pouquinho de óleo de coco embaixo. E papel manteiga. Olha que eu perdi tanta receita já. Que eu ponho papel manteiga em todo lugar. É. Faz tempo que eu faço receita, né? Até essa receita é low carb. Já perdi muita coisa por causa do papel manteiga. Então, eu ponho papel manteiga em tudo. É trauma, tá? É, eu já fiz bolo tão bonito. Olha que eu fui arrancar. Tava tudo grudado embaixo. E não sai G nenhum. Pra algum dia usar isso daqui, não largo mais. Não, não vai pro forno, tá? Provavelmente vai ficar uns... De 25 a 30 minutos no forno, tá? Que daqui vai ficar mesmo. Esse bolo aqui é o bolo na travessa mesmo que eu vou deixar. Bora pro forno pré-aquecido já. Ó, pro creme. Tem uma lata de creme de leite. Pode usar creme de leite fresco. Ou duas caixinhas de creme de leite. Que tem três gemas. Eu arranquei as pelinhas dela. Arranquei por arrancar. Porque eu não vejo mais necessidade... Pra mim, não vejo mais necessidade de arrancar a pele de nada, não. Enfim, nem o gosto mais, não. Aqui tem uma colher de sobremesa de baunilha. Tá? Essa baunilha aqui é aquela baunilha branca. Porque eu não tenho... Eu não tô achando extrato de baunilha. Então, vai essa daqui que eu tenho. E duas colheres de sopa de... Chilitol. Não tô fazendo muito cheio, não, tá? Aqui, ó. Eu vou mexer isso daqui e vou levar pro fogo. Mas só com o meu fogão, gente. Tá lá na... Na... Onde? Na sala? Não tá aqui na cozinha. É. Vai ter que ficar lá. Por enquanto. Amanhã acho que já volta pra cá. Tá bom? Ó, eu vou mexer e vou levar lá até dar uma engrossada. Já eu mostro pra vocês como que fica. Eu não vou levar o senso pra lá porque eu não tenho como eu segurar. Eu não tenho quem segura pra mim. O celular, pra mim, mexer isso. Ó, eu mexi e vou levar lá pro fogo. Meu creminho só vai isso. Ó, trouxe vocês aqui na sala comigo, ó. Vocês escutarem alguém gritando, papagaio, arara. Vocês não ligam não, tá? Ó, o creminho só até aqui, ó. Tá? Começou a borbulhar, eu já desligo. Ele vai engrossar mesmo, ó. Já que esfriar, ele vai incorporar mais. E sem a baunilha aqui não tem graça, não. Não. Vocês tem que pôr a baunilha assim, porque a baunilha que dá sabor nesse creminho, tá? Então, tá. É só isso daí. Ó, eu tirei, tá? Do forno. Agora tô... Vou rechear esses furinhos aqui. Tá? Vocês corta. Eu não tenho aqueles cortador, não. Não, desde aqui, sei lá de onde que... Achei essa pecinha aqui, ó. Nem sei de que que é. Tá dando certo. Ó. Tá? Vocês vão furando. Prontinho. Tudo furado. Vou tacar recheio aqui no meio. Tá? Ó, tá aí. Pega o creminho. E eu vou enchendo os buraquinhos. Ó, esses buraquinhos aqui eu já fiz já com chocolate e morango. Eu fiz com creme de coco. Esse aqui é com creminho de baunilha. Também eu podia ter colocado morango aqui também. Mas não quis pôr morango hoje, não. Não. Porque eu tô sem morango. E eu fui pra comprar morango e eu não achei eles bonitos, não. Tava verde. Não gostei, não. Eu nem peguei. Tá? Então vai só o creminho. Ó, aqui sobrou umas duas colheres de creme. Ainda eu vou raspar e eu vou bater com chantilly isso daqui, tá? Pra ficar mais saboroso. Geralmente eu já deixo separado. Duas colheres de creme. Ó. Tá bom? Eu vou bater chantilly agora e põe essas duas colherzinhas junto. Aí. Prontinho. Vou bater o chantilly pra pôr aqui em cima. Aqui tem uma lata. Um botinho de 300ml de nata. Ó, desses aqui. De nata. Fica na geladeira, tá? Do mercado. Um pouquinho de baunilha branca. Meu extrato de baunilha. Não consigo achar. Então, tô com essa daí. E tem uma colher de sopa de eritritol. Vou bater até virar chantilly. Não consigo achar. Se inscreva no canal 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 Aqui tem 100 gramas de chocolate 85% derretido Ou 70 E uma latinha de creme de leite Vou mexer Se você quiser parar com o bolo já aqui Vocês param Para com o frango ralado aqui em cima Já fiz muitas vezes assim, tá? É que eu não quero, quero jogar esse creminho de chocolate, essa ganachinha aqui em cima Pode ir para o fogo aqui, eu vou pôr de volta no microondas, tá? Vou pôr um minuto no microondas isso daqui, ó Vocês podem levar para o fogo, ó, vocês podem levar pro fogo, ó, vocês podem levar pro fogo, ó, vocês podem levar pro fogo, tranquilo, normal Meu fogo, meu fogão tá lá na cozinha, né? Na sala Vou pôr aqui no microondas, né? Ó, um minuto, tá? Mas, ó, pode parar aqui também, tá? No franguinho ralado Chocolate Eu vou jogar ganache aqui em cima Tá bom? Então tá Deixei dois minutinhos no microondas Ou vocês põem no fogo Vou jogar aqui em cima E daqui vai pra geladeira, tá bom? Mas se vocês quiserem jogar um chocolatinho ralado em cima depois E daqui vai pra geladeira, tá? Prontinho E daqui vai pra geladeira, tá?